Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Olha, todo mundo eu acho, né, que se ficou prejudicado com isso aí, né, por causa da falta de alimento, né, de fruta, verdura, né. Os preços que subiram. Os preços que subiram, isso mesmo. Uma pergunta, o que é necessário para o Brasil melhorar? Olha, sinceramente, mudar os políticos, né, tirar os corruptos de lá. Claro, eu senti, as coisas estão subindo tudo, né, os caras estão tirando proveito das coisas aí para subir as mercadorias, né. A expectativa é que no final do ano, depois das eleições, a gente tenha um Brasil melhor? Espero que esse ano tenha, que as pessoas pensem melhor naquelas pessoas que vão votar, analise o voto, aprenda a gostar de política. Porque não adianta dizer, eu não gosto de política, mas chega na hora, vota no mais bonito ou naquele que está com a melhor campanha na rua. Não me senti muito prejudicada. O que prejudicou, acho que não só a mim, mas a população, foi a questão dos mercados, questão da gasolina para se locomover. Mas eu não tive muito prejuízo, não. Qual o principal problema no Brasil hoje? Corrupção. Você acha que nós vamos ter um Brasil melhor depois das eleições de outubro? Isso é um processo para longos anos. Eu acho que em quatro anos é difícil qualquer presidente resolver esse problema enorme que a gente tem hoje, que é corrupção e impostos. Olha, na realidade mesmo, eu não me senti prejudicado nem um pouco, porque em primeiro lugar eu não sou motorista, né, Tchê? Eu acho que isso compete mais aos familiares dos motoristas que vivem da estrada, né? Bem no meu modo de pensar, eu até aprovei essa greve dos motoristas. Aprovei porque vai ser melhor para nós futuramente, vai ser melhor para nós. Presidente, o Senado está tudo de água com a barba de molho lá, sabe, né? E tudo. Então eu acredito que alguma coisa de melhor vai vir para o Estado e para o país ao total. Qual o principal problema do Brasil hoje? É a corrupção. Corrupção demais. Muita, muita corrupção. Eu até apoio a greve, porque a gente sabe do sacrifício que o caminhoneiro traz para o transporte das nossas vidas, né? Mas assim, só que vai subir muita coisa. É o que eu acho. Mas foi válido, sim. Qual é o principal problema do Brasil, na tua opinião? É a falta de administração. Você acha que nós vamos sair em outubro, no final das eleições, nós saímos com o Brasil melhor? Vai depender do povo. Se eles querem continuar na mesma, né? Eu acho que isso aí tem que mudar. Eu acho que todo mundo se sentiu prejudicado, né? Mas é válido. Prejudicado, acho que todo mundo ficou um pouquinho, acredito eu, né? Mas são coisas que acontecem, né? Qual é o principal problema do Brasil hoje? Eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a corrupção, acredito. Que seja isso aí. Isso aí que tá... O pessoal tá meio revoltado, né? Acredito. E o que que tem que ser feito pelo povo pra melhorar o Brasil? Eu acho que tem que começar pelo povo também, né? Porque o povo agora, quando aconteceu esse problema aí das greves aí, muitos aproveitadores, né? Se aproveitaram também disso aí. Eu acho que o povo também tem que... Tem que começar pelo povo também um pouco, né? A greve hoje prejudicou a todos, né? Inclusive a mim. Eu sou professor, eu não tinha dinheiro pra colocar combustível, não tinha como chegar na escola. Foi complicado. Na tua opinião, o que que é necessário... Qual é o principal problema do Brasil? O principal problema do Brasil é a corrupção. E os impostos, muito alto. Tu paga imposto e não tem retorno nenhum. O Brasil, nos próximos 20 anos, não vai ter melhoria. Não me senti, eu sou um caminhoneiro aposentado. Bom, e o que que achou da mobilização dos seus colegas? Eu achei que, dessa vez, até uns dois dias atrás, tava tudo certo. Agora que eu acho que infiltrou o pessoal, né? E, mas até então eu achei que foi a melhor greve que, que eu acho que atingiram o objetivo, né? Qual o principal problema do Brasil, na sua opinião? Tem tantos, mas eu acho que a corrupção é o principal, né, cara? Porque ele tira todos os outros direitos, eu acho. Ele suga, é uma sanguessuga que acaba tirando todos, não? Tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da saúde. De tudo. Mata mais do que o próprio criminoso lá, sei lá, mata uma pessoa. Isso aí, a corrupção mata de várias, né? Com certeza. Todo mundo, né? Qual é o principal problema, no seu entender, do Brasil hoje? Qual é o principal problema do nosso país? Sinceramente, fico muito triste com tudo. Então, o que eu acho, assim, ó, que aí tem muita politicagem no meio. Música 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 Música